Eu aprendi que ter uma criança adormecida nos braços é um dos momentos mais pacíficos do mundo. Eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Eu aprendi que nunca se deve negar um presente a uma criança. Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto. Eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender. Eu aprendi que os passeios simples com meu pai em volta do quarteirão nas noites de verão quando eu era criança fizeram maravilhas para mim quando me tornei adulto. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Eu aprendi que dinheiro não compra classe. Eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Eu aprendi que debaixo da casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada. Eu aprendi que Deus não fez tudo no só dia. O que me faz pensar que eu possa? Eu aprendi que ignorar os fatos não os altera. Eu aprendi que quando você planeja se nivelar com alguém apenas está permitindo que essa pessoa continue a magoar você. Eu aprendi que o amor e não o tempo é que cura todas as feridas. Eu aprendi que a maneira mais fácil para eu crescer como pessoa é me cercar de gente mais inteligente do que eu. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. Eu aprendi que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa. Eu aprendi que a vida é dura, mas eu sou mais ainda. Eu aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Eu aprendi que quando o ancoradouro se torna amargo, a felicidade vai aportar em outro lugar. Eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois amanhã talvez tenhamos que engoli-las. Eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar sua aparência. Eu aprendi que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando. Eu aprendi que só se deve dar conselho em duas ocasiões, quando é pedido ou quando é caso de vida ou morte. Eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.